Tu é foda, Dukes! Parabéns pelo trampo! Sucesso! É nóis licin... licin da medidão O que faço pra perder a virgindade? Bota o seu pipi dentro de uma pepeca Aí você perde a virgindade Ih, pegaram o Yasso Só que eu tô jungle Vou de ímpeto pra Reave, hein? Eu quero como beija de língua Eu, particularmente, não sei Porque como? Bebe, né, parceiro? Bebe afora O terceiro Q? Espera um pouquinho pra, tipo, cancelar o outro ataque dele Ah, mano, rajada máxima em Zadão Caraca, três toques, WTF Nem se pesca Double kill inimigo Meu Deus, time! Que que é isso, cara? Tá 4x0, velho Cara, eu tô level 5, velho Level 5 em 4 minutos e meio Que que Uhuhuhuhu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu deus, 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 meu deus. O que eu faço, mano? Tá 10x1, cara. Tá 10x1 e, tipo, eu nem consegui jogar, velho. Nossa, matei, mas como? Ah, matei essa puta. Ah, que jogo difícil, rapaz. Vou arrancar mais agora, tenho bota. ... ... ... Duuz, hein? Ha, que jogo, hein. Não, não, não. Oh, oho, oho. Ah, que maldete. Isso aí eu vou conseguir. Uuuuhhhh Merda Trolei, trolei, trolei MERDA Meu pele achara importante Ih, não to mech não mano Não to mech não Ahhhhhh Secoelhei Puta que pariu velho Não podria ter morrido Eu emocionei, mas daqui a 900 de ouro vai dar doideira pros caras, né, galera. Cara, o fora aqui, olha só, eu vou apertar a tab pra vocês verem a situação do jogo. É isso, é isso, não preciso falar nada mais, não. É a situação do jogo. Corre, eu sabia que era mesmo. Vai pegar aqui, ó. Vai pegar a visão aqui, rapaz. A porra. Ó o IPT usado, como é que rupa. Ó o IPT usado, como é que rupa. Vai dar special heel. Pé! Tamo junto. Tá, tá suado. Nice, cedão! Filho, achei o Yaston miado. O cara foi bot, não sei porquê. Só morreu. Abusada é pouco. Caralho, pai tá chato, Shade. Vai tá chato, Reeve, hein? Tá incomodando, 3x2 suave. Tá tranquilo, não me viro. Valeu, Shadeão. Não me li o teu irmão. Suave, blé. Ai, a caca dá uma estaca, cara. Ai, a caca... Estaca. Mano, faltou... Pra um shield, tá ligado? Nossa, dragão infernal e barão, meu amigo. Ai, a caca dá uma estacada, hein? Puta que pariu. Mano, tá literalmente um x9, velho. Por quê? 07, 26 e 25? Meu Deus. Meu fucking Deus, velho. Meu fucking Deus. Caralho, eu tô meio calha, gente. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai gado. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá.